E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô meio sumido aqui, tô com alguns propósitos diferentes na minha vida, né? Acho que vocês estão acompanhando aí, eu graças a Deus encontrei Jesus, tô vivendo uma vida mais tranquila, uma vida mais em família, né? Uma vida mais calma, mais pacata, trabalhando um pouco menos. Então é isso aí, passando aqui pra desejar que Deus abençoe sua vida também, sua família, né? Que Deus abençoe a sua saúde, seu emprego, que o Espírito Santo de Deus habite dentro do seu coração, assim como ele tá no meu, tá bom? Beijo no coração. E é isso, gente, né? Pra deixar bem claro aqui, a gente pode viver no mundo sem ser do mundo, né? A gente pode ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, mas a gente não precisa ser do mundo, a gente pode ser de Deus. Então, que hoje eu sou uma pessoa completa, graças a Deus, hoje eu tenho Deus na minha vida, e aquele pedacinho que sempre tá faltando, sabe? Que a gente nunca acha, que nunca preenche, hoje, graças a Deus, tá preenchido por Jesus Cristo, por Deus, por Jesus Filho Santo. Então, hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes. e espero que vocês também sejam muito mais felizes, né? Que vocês busquem, que vocês busquem conhecer mais Jesus, assim como eu conheci. Que não vai impedir de você fazer nada do que você já faz. Você só vai ter Deus na sua vida. Boa noite, turma com Deus. Com essa música aqui, ó. Meu filho, te trouxe aqui pra te dizer Que é durante a tempestade que eu mais olho pra você E não há nada que aconteça Nem que possa acontecer Não vou desistir de você Meu filho, te trouxe aqui pra te dizer Que é durante a tempestade que eu mais olho por você E não há nada que aconteça Nem que possa acontecer Deus nunca vai desistir de você Amém? A falta... A escuridão é a falta de luz E as trevas é a falta de Deus Beijo, boa noite